Bom dia! 10 horas e 57 minutos! Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, mas também é dia das crianças! Preparou a música das chiquititas pra mim, Ricardinho? Preparou? Hoje o Ricardinho tá uma criança agitada hoje, Ricardinho! Feliz dia das crianças, Ricardinho! Pra você! Calma que vai ficar tudo bem hoje, viu? Vamos lá! Manter a calma! Gente, olha, hoje eu tenho... Ele não dorme no ponto não, minhas meninas! Esse menino é um menino, mas esse menino é muito menino, esse menino! Vamos lá, minha gente, olha só! Beijos! Quero mandar um beijo especial pro Eduardo Asfora, que tá fazendo aniversário hoje! Beijo, Duduco! Um beijo também pra Keila Lima, minha amiga de longa, longa, longa data! Não tão longa assim, mas é de longa data! Beijo também, que tá fazendo aniversário hoje! Bia Feitosa tá fazendo aniversário hoje, a vozinha de Lucas Feitosa! E a nossa querida Elisa do Carmo! Também tá fazendo aniversário, que a mãe da nossa Cris aqui, ela pediu pra não falar do Carmo! Mas a criança é desobediente, e a criança diz... Era Oliveira ou outra opção? Era? Oliveira! Elisa Oliveira, que também tá fazendo aniversário hoje! Mas não são só elas, não! Quero mandar beijo agora pras crianças! Coloca a foto da Emanuele e da Eduarda aqui! Aquela moreninha loirinha, café com leite! Coloca aqui! Coloca a foto da Emanuele e da Eduarda, que estão assistindo o programa hoje! Feliz Dia das Crianças! Duduca e Manu! Um beijo pras duas! Manuzinha, Manuzinha, e um beijo pra Duduca também! Duduca é leite mesmo, copo de leite, né? Né? E a Manu é um cafezinho, é a Frozen! Neidinha tá em casa assistindo a gente! Neide, Deus me livre, Neide, você não põe essa foto hoje! Vixe Maria, Deus que me livre! Um Feliz Dia das Crianças pras duas! Hoje também é aniversário da filha do cinegrafista Franklin Moura, que ele, com toda aquela feiura, conseguiu fazer uma filha linda! Põe a foto dela aqui! Meu Deus, eu não acredito! Tu não colocou, Gisele, eu tô frita! Tenta ver até o final do programa, que a Ana Beatriz tá fazendo 13 anos hoje, filha do cinegrafista Franklin Moura, um beijo, Aninha! Tá aí, graças a Deus! Tá aqui a Aninha, quem diria, né, Frank, ter que fazer a formosura dessa fez, conseguiu! Beijo, Aninha, 13 anos! O que mais que a gente tem aí? Tem mais uma foto do Amaral Augusto voltando lá do Sírio, não é isso? Ele foi pro Sírio de Nazaré, em Belém, e voltou com o pessoal super especial, olha aí, ele fazendo amizade dentro do avião! Só que essas duas aqui, elas são a Marta Costa e a Dona Francisca. Elas moram no Ramal da Morada do Sol, Ramal Morada do Sol, quilômetro 26, da Manoel Urbano. A mãe delas é a Dona Ena Seabra, foi professora da minha mãe, Santo Antônio do Içá. É, mamãe, a senhora tá assistindo aí, elas daqui são filhas da Dona Ena Seabra, que foi professora, sua professora lá em Santo Antônio do Içá, já disse que a senhora faltava aula, que a senhora não estudava e depois ficava cobrando a gente quando era criança, hein? Tô de olho, Conceição, tô de olho, hein? E quero também mandar um beijo pro Ivan Nascimento, põe a foto do Ivan. Ivan Nascimento, Patrícia Teixeira e a Frozen dele ali, a nossa querida Marina, eles estavam indo também pro Sírio, fizeram uma panelinha no Sírio, encontraram o Itadeu de Souza lá e fizeram um agora especial lá de Belém. Ivan Nascimento, a Mara Augusta, tava todo mundo lá e o Itadeu de Souza, tava todo mundo lá. E o Ivanildo levou a sua Frozen, Lora Grande e a Frozenzinha, a Marina. Todo mundo de férias, a gente aqui, ó. Mas hoje o programa é da Luluzinha. Né, Ingrid? Ingrid, Ingrid Formoso hoje à frente do programa, fazendo a direção do programa. Vai dar tudo certo. Só mais um beijo, minha gente, eu prometo. Vamos lá. Ontem eu fui tomar café lá no Seu Rui, hein? Vocês lembram que tem mais ou menos assim umas três semanas que eu tentei mandar um beijo pro pessoal, mas eu esqueci o papel. Pois é, hoje eu não esqueci, tá aqui. Graças a Deus que eu trouxe o papel. Seu Rui é um café da manhã de muito, muito tempo que fica lá no Atilho Andréasa. Um ambiente assim, é a garagem da casa dele assim, mas é super show de bola. Encontrei a chefa lá, a Marcela Rosa, tava lá também com o marido e com os filhos. E eu quero mandar um beijo especial pra Cris, que sempre atende a gente com um sorriso enorme, maior que o rosto dela, a Cris, e a irmã dela também, a Cléo, viu? A Cris e pra filha dela, Maria Luíza, de 10 anos. Não vai dar na 1 não, né? Pra ser na 2, né? Beijo pra Maria Luíza. Pra dona Nelly, pro Seu Rui, são os casais 20 lá do café do Seu Rui, a Cléo, que é a irmã da Cris, Eliana, Elza, dona Ladir e dona Meire. Ufa! Beijo pra todo mundo, esqueci alguém? Não, né? Graças a Deus. Vamos lá, minha gente, você que tá aí do outro lado. 11 horas e um minutinho, vamos falar do nosso agora impresso de hoje. Edição de número 1226, tá aqui na 3. Olha aqui, o nosso agora impresso. Infelizmente, nesse dia em que a gente, tá todo mundo aí voltado pra religião, né? Pensando em nossa senhora aparecida, a gente destaca aqui mais um homicídio. Dessa vez aí, o homem foi morto com 15 tiros. Destaque da primeira página do nosso agora impresso. E eu acho que falta muito isso, viu, gente? Falta religião, religiosidade. Não interessa qual seja a religião, adventista, budista, batista. O que importa é que você encontre um ser supremo que lhe ensine a ter moralidade. E se você não tem religião e consegue ter a sua moralidade aí, baseada nas suas crenças pessoais, que as tenha. Porque viver uma vida como a gente tem vivido aí, dando notícias de homicídios, de assado, tudo isso, pra mim é falta de religiosidade. Hoje a gente vai falar muito sobre isso aqui no programa. Então esse é o agora impresso que você compra em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, só o que interessa por 50 centavos. Portal. Põe o portal aqui pra mim, Guinde. Tá aqui o portal. Aqui o destaque do nosso sírio de Nazaré aqui em Manaus, que também é um show. Todo mundo foi. Notícias de acidentes, infelizmente, a gente vai trazer. No portal em tempo, além das notícias de última hora que você acompanha, você também acompanha os vídeos do Jornal em Tempo, do fim de semana e do nosso Agora também. Então fica muito. E do Boletim em Tempo também, manhã e noite, tá? Nós temos dois boletins, um às 10 horas da manhã, o outro às 10 horas da noite. E você acompanha também o Jornal em Tempo, os boletins e o Agora. Nossa Rádio Web lá no cantinho superior direito, com toda a coletânea musical caprichada do Emir Fadu e do Lobinho, onde toca muito roupa nova. Conversa, não toca tanto roupa nova assim, não é? Só porque a outra quer que toque roupa nova. O que é que tem hoje aí, Cardina Rádio Web? Não, né? Tem só o teaser do programa, né? Tem só a vinheta do programa, rodando o som do programa, rodando o fundo. Essa é a nossa Rádio Web, tudo pra você que quer ficar muito bem informado e também quer ficar informado ouvindo música. 11 horas e 3 minutinhos. Onde está Fred Rocha? Está no Tancredo Neves. É isso, Ingrid? Está lá no Tancredo Neves fazendo denúncia da comunidade. Ele vai falar com a gente rapidinho, antes de ele trazer ali a conversa que ele teve lá com os moradores do Tancredo Neves, porque eles estão apreensivos, porque tem um hip-hop que ameaça ceder. E com ele vai levar várias casas. Olha só que tristeza. Fred Rocha foi lá ver e vai trazer pra gente informações. Fred. Pois é, muito bom dia, Márcia Lasmar. Bom dia a você que acompanha o programa agora. Hoje nós viemos aqui na Rua Maratona, no Tancredo Neves. Essa rua aqui que não tem saída é a antiga Rua Santa Fé. O problema que os moradores estão denunciando aqui é este hip-hop que nós vamos mostrar pra você agora. Eles reivindicam que há pelo menos 20 anos a Prefeitura não passa aqui pra fazer uma limpeza. E olha, vale um registro. O cheiro aqui é muito forte, o odor. A gente consegue observar uma enorme quantidade de lixo. E a preocupação deles é que nós estamos no verão, ainda dá pra fazer algum trabalho. E quando o inverno chegar, a situação vai piorar, porque a Prefeitura vai ficar com mais dificuldade de vir aqui neste local. E o que acontece? Quando chove, toda esta parte aqui fica inundada. A gente consegue observar várias casas ali ao fundo que ficam aqui na beira deste hip-hop. E as pessoas reclamam porque a água entra na água e também trazem doenças, os bichos peçonhentos, ou seja, muito perigo. Então, os moradores estão aí aproveitando este momento que nós estamos no verão, reivindicando da Prefeitura a presença deles aqui pra vir fazer alguma coisa. Porque, como eu já disse, eles reclamam que há mais de 20 anos eles clamam por uma assistência e nada foi feito. Daqui a pouco nós vamos retornar mais uma vez direto da Zona Leste de Manaus, onde nós vamos conversar com os moradores que vão falar como que é o dia a dia aqui e o que de fato eles querem que seja feito aqui nesta área da cidade. Márcia, eu volto com você e daqui a pouco eu volto a falar mais uma vez aqui direto do Tancredo Neves. Obrigada, Fred Rocha. Olha só a dor de cabeça que esse pessoal está enfrentando lá no Tancredo Neves. 20 anos, são 20 anos de muita dor de cabeça. A gente espera que finalmente, dessa vez, alguém faça alguma coisa por esses moradores. São 11 horas e 6 minutinhos, hoje é dia das crianças. Hoje o que tem de criançada hoje mostrando o talento aqui no programa, não está no gibi, viu? E a gente vai começar com... A gente tem duas apresentações hoje, minha gente. Isso acontece em dias especialíssimos. E hoje a gente vai começar com o punk show de bola do MC Pedrinho e DJ Lobo Pop que vão cantar hoje aqui no programa da comunidade e mostrar que talento vem de berço. O programa da comunidade, o agora, desta segunda-feira, 12 de outubro, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida, já está no ar com vocês. Solta o pontinho, maestro. Oi. Novinha, vem que tem. Oi, vem que tem, meu bem. Tô de camara, um bom saquário, contando as notas de cem. Novinha, vem que... Oi, vem que tem, meu bem. Tô de camara, um bom saquário, contando as notas de cem. Acabei de chegar, te ganhei no olhar. E na porta do baile funk fiz elas delirar. Só pra impressionar, abri o teto solar. Joguei minhas cordas pra fora pra incomodar. Daí paralisou, se hipnotizou. Ganhou o nosso bonde de longe, se aproximou. E o uísque, Red Bull, o escape absolute. Nos que é portador de malote, qualquer balada, essa musé era VIP. Vem curtir o nosso camarote. No camarote ela dança pra mim, vai no camarote ela mexe. Gosta de samba, de funk, ainda custe um reggae. No camarote ela mexe pra mim, vai no camarote ela dança. Gosta de reggae, de funk, ainda custe um samba. Gosta de grana, grana, vive de fama. Novinha, vem que tem, oi vem que tem, meu bem. Tô de camara, um bom saquário, contando as notas de cem. Novinha, vem que tem, oi vem que tem, meu bem. Tô de camara, um bom saquário, contando os plaquês de cem. Tu tá ligado, mandando pesado, escuta moleque que eu vou dizer. Vai pra quem não me conhece, sou pedrinho da CDD. O bagulho é desse jeito e não tem concorrência. É que programa agora é o primeiro em audiência. É que programa agora é o primeiro em audiência. Tu tá ligado, mandando pesado, escuta moleque botar na palança. Tá ligado que eu dou de salve para todas as crianças. O bagulho é desse jeito, eu tô na minha abertura. Se liga aí, Márcia, que funk é cultura. Ó.